E quando o cliente vem de Vitória e Espírito Santo fazer o carro com você em São Paulo É claro que você se sente lisonjado e sabe que está agradando Esse cliente aqui, além de harleiro, reparem, isso é uma semelhança que tem conosco Essa aqui é a nossa Harley Então esse cliente aqui, além de harleiro, tem um forte apreço pela marca Nos procurou porque acompanha nas redes sociais, vê o volume de carros que fazemos E tem grande vontade de pertencer ao time Não perdeu tempo, veio aqui para São Paulo, fizemos a reprogramação Stage 2 Está indo agora fazer o escapamento no Binho Escapamentos Para voltar para Vitória com um carro muito melhor Pessoal, SF Chips, Turbo Diesel No. 1, mais um cliente satisfeito Mais um cliente com problema, DPF resolvido e muita esportividade Preção progressiva por marcha, suavização do lag do acelerador Provavelmente a instalação do Eurobooster Evo, controlado por aplicativo de celular Tá ok? É isso aí galera, SF Chips sempre inovando, sempre trazendo novidades Customização do software, customização do pedal e cliente ficar sempre satisfeito Não é à toa que a loja vive cheia e os horários são muito disputados SF Chips pessoal, é Turbo Diesel No. 1 Entre em contato, faça parte do time, faça como esse cliente, não importa a distância Sempre tem uma SF Chips perto de você Esse aproveitou o feriado, que vai em Nossa Senhora da Aparecida, católico fervoroso que é Passou pela SF Chips São Paulo e veio preparar o seu carro Agora vai receber mangote, escapamento e tudo o que precisa Tá ok galera? Forte abraço, vamos acompanhando as redes sociais Bom feriado a todos, sábado funcionamos normalmente Forte abraço!